Lógico que é um jogo diferente, né? Como a gente vem sempre falando, nesse segundo turno, onde as equipes estão brigando para classificar ou brigando para não cair, eles acabam se reforçando, mudando o esquema de jogo e vai ser mais um jogo que não vai ser diferente, igual tem acontecido aqui em casa. Os times vêm jogar contra nós, eles vêm fechados, vêm nos respeitando e eu acho que não vai ser um jogo diferente, eu acho que eles vão entrar em campo nos respeitando porque eles sabem da nossa força e se eles errarem, nós vamos matar o jogo. Daniel, ontem e hoje o Botafogo realizou os treinamentos lá no estádio Frederico Dalmasco, o que vocês poderiam falar do gramado e também do estádio? Os torcedores do Botafogo estarão bem próximos dos jogadores? Ah, é um estádio que a gente já conhece, né? Ainda mais nós que crescemos aqui no Botafogo, sempre jogamos na região, a gente já conhece. A gente sabe que é um estádio pequeno, onde um campo tem as dimensões menores do que a gente está acostumado, mas nada que vai afetar o nosso desempenho dentro de campo. Daniel, você acredita que você terá, porque eles vão estar muito fechados, né? Acho que as laterais do campo será aí uma das armas usadas pelo Botafogo para tentar que a bola chegue até a área, né? E como você disse, é um campo menor, é um campo que você vai ter que calibrar ainda mais o pé para colocar a área para achar os atacantes, né? Você também está tendo esse cuidado? Foi conversado, Márcio, com você, o lateral esquerdo que foi atuar, para também ter esses cuidados, até porque pode ser as chances mais claras de gols, cruzamentos. É claro, a gente sabe que pelo meio, aqui no Santa Cruz, é difícil a gente entrar pelas equipes que vêm aqui jogar fechado e lá, ainda mais com o campo, uma dimensão menor. Eu acho que pelo meio vai estar congestionado, vai ser muito difícil a gente entrar. Então, nós que jogamos pelo lado, não só os laterais, mas com os atacantes de ponta, nós temos que chegar na linha de fundo e definir bem a jogada para que quem está na área possa matar a partida. Porque a partir do momento que a gente começa a chegar no fundo e não ache os atacantes, vai ser difícil a gente ganhar a partida. Daniel, quando você costuma avançar, você tem a retaguarda ali, principalmente do Rodrigo Tizen, volante, que ajuda também no sistema defensivo e ele não atuará, ele que está sempre presente nos jogos do Botafogo. O Derli também não treinou novamente nesta semana. Quanto isso pode prejudicar o Botafogo, caso não atue, já é certeza o Rodrigo Tizen e também o Derli, caso não reúna condições de jogo? Não, eu acho que não prejudica em nada. Nosso elenco é bem qualificado, nós temos jogadores à altura para suprir qualquer falta. E eu acho que o jogador que está aqui foi contratado não por isso ou aquilo, mas pela qualidade técnica. E eu tenho certeza que quem irá ocupar o lugar desses dois jogadores vai fazer muito bem a função. Obrigado. Valeu. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Daniel, no gol do Zotti, você fez o lançamento ali de esquerda. É raro esse tipo de lançamento? É uma opção que agora você está usando bem? Bom, essa movimentação que o Zotti fez é uma movimentação que a gente trabalha muito durante a semana, né? Onde os atacantes ou o meio, no caso o Zotti, tem que procurar o espaço vazio. E ainda mais uma defesa que estava jogando muito adiantada e era mais lenta que o nosso ataque. Então a gente trabalhou muito essa bola em profundidade para aproveitar a velocidade dos nossos atacantes, dos nossos homens de frente. E graças a Deus deu certo, né? Acho que foi uma jogada que a gente trabalha e que dá certo no jogo. A gente fica muito feliz e contente, ainda mais quando gera a vitória.